A CIDADE NO BRASIL 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 загúrite NO BRASIL su proprio A CIDADE NO BRASIL Sem importe, sub-zero A serra é mortal, vou um funk Eu tô na leste, o meu verso é punk Tchachá, é o rap E é o funk, qualquer parada que eu faço Cê sabe, sem esperança Meu verso é um tio-fio É um faustão, junto eu me bebi Tudo quebrando a balança Caralho Caralho Vamos pro terceiro? Calma aí, no protocolo Pra não falar que foi panela Barulho para mito Pelo menos mais gente grita aí, né Barulho para a NC Um minuto, bate e volta Solta já quem pôr pra nem quem começa É nóis Duas rimas de cada, bate e volta Um minuto, solta o DJ Cleiton Que? Levanta a mão aí, não, não Levanta a mão, deixa o bagulho aí não Não dá hora, caralho, de satisfação 1, 2, 3, 2, 3, GO! 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 Só que cê sabe que eu sou nexo, eu que não sou o flow, faço dois, se você quiser até te inscrito Essa que é a alvarada, não vai não ser demente, já que eu sou o Natal, mas é que eu te dou esse presente Ai, ideia é torta, presente em sua rima, tem presente de bosta, na moral, aqui tem brincadeira Ai papai noel, cê tá de brincadeira Mas isso aí cê sabe que eu recebo, isso na rima desse cara é presente de grego Só que aqui eu vou rimando, matando esse cara e sobrevivendo entre gregos e zoianos Aêêêêê Ei xinouia Deparar aí com o meu topo cavalo de troia Sabe brugê você vai se f hack. Cavalo de troia e vou se ser, Interrupa 해�명이 Cavalo de storia Na levada As definições do windows foram atualizadas Eu oro na levada As planil medidas de rima foda foram bem pesadas As definições... Foram atualizadas Porra Acabou as travadas As definições de rima Foram atualizadas Tum, 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 uma ameaça foi detectada Faz barulho Foi foda Tá com vir esse daí Eita porra Presta atenção Sem delongas, vamos lá família Pra ver quem passa de fase Barulho para a LC Barulho mito LC passa de fase Parabéns, moleque